Talvez funcione, Bill. Sinceramente, nunca me ocorreu ajudar os outros. Como forma de ficar longe da bebida. Mas não pode ser como minha experiência de jovem. Eu reunia pessoas assim, levava pra casa, passava sermão, pregava pra eles. Verdadeiro golpe da Bíblia. Toma aí. Obrigado. Mas não deu certo. Ouvir pregações ia me deixar furioso também. Muito embora eu seja um homem crente. Talvez seja esse o segredo. Fazer o que você fez comigo. Partilhar sua experiência com bebida, sem pregações. Smith, veja. Tá vendo? Faz a gente notar o quanto se interessam um pelo outro. Bêbados ou sóbrios, eles formam ela. Amigos no mar turbulento da bebida. Vamos começar com pessoas que admitam que precisam de ajuda. Ajudá-los a achar um Deus que fique com eles quando estão sóbrios. É, é. Não importa quem sejam, de onde vem, quanto ganham, que escola, que religião. Nada disso significa nada. E não devem ter medo de que outros descubram quem são. Temos que prometer que ficarão anônimos. Cada bêbado que ajudarmos deve sentir como nos sentimos um com o outro. Salvos, seguros. Não estamos nisso há muito tempo, Smith. Mas está dando certo pra nós. Que tal procurar outra pessoa com uma experiência? Eu tomo. Prazer em vê-lo, Dr. Smith. Como tem passado. Sóbrio. Estou contente. Está com ótima aparência. O Sr. Dotson está no 1204. Ele sabe que o Sr. vem, mas não está em muito bom estado. Ele agrediu uma enfermeira ontem à noite. Fica agressivo quando está bêbado. Obrigado pela ajuda, Mac. Cuide-se, hein? Obrigado. Oi. Sou Bob Smith. Bill, Dotson. Bill? Disse Bill? Meu nome também é Bill. Eu sou um médico, Bill. Um médico que também é bêbado. Nós dois somos. Alcoólatras. Agrediu uma enfermeira ontem à noite. Uma mocinha. Só estava tentando ajudar. Sabemos como se sente. Nós dois fizemos coisas terríveis. Coisas de que nos envergonhamos. Nós temos que se livrarmos disso, Bill. Parar de beber. Você acha que pode enfrentar tudo sozinho, com força de vontade? Sair daqui e continuar sóbrio o resto da vida? Ótimo. Nós descobrimos que não podíamos. Sozinhos, não. Mas achamos que podemos fazer isso juntos. Há quanto tempo estão sóbrios? Em sete meses, agora. Algumas semanas. Pertencem a alguma religião? Não, não somos bêbados, como você. Estamos vendo que não se sente muito bem no momento. Teríamos prazer em voltar amanhã para conversarmos. Então, se você... Bom... Até logo. Até logo, Bill. Estimulo as melhoras. Ei! Eu... Vejo vocês amanhã. Não tenha dúvida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.